Pessoal, deputados e deputadas, companheiros e companheiras que escutam, fazendo aqui um resumo, o governo pede o dinheiro emprestado, se encalaca em dívida, o Estado de Minas Gerais não tem mais estatais para vender, porque a Itamar Franco e esta Casa Legislativa proibiram a privatização da Semig da Copaz, e eu fui relator com toda a honra e não permitimos a venda das empresas. Aquelas outras já foram vendidas por Azeredo, então não há mais o que vender em Minas. Azeredo vendeu o Benji, o Crédio Real, um terço da Semig, pagou juros e continuou endividado. Essa história eu já contei, mas é bom dar nome aos bois. Foi Azeredo quem fez todo o sistema de privatização junto com a FMI e FHC, e não resolveu o problema. Então o que acontece agora nesse procedimento? Com o Estado endividado, encalacrado, o governo de Minas Gerais vai pegar mais empréstimo. Ora, aqui eu já apontei a solução. Ao invés de pegar o empréstimo, faça do Estado o investimento nas prioridades. Faça o caminho de Minas com recursos orçamentários que não sejam aqueles de pagamento de juros. Como? Não fazendo de Minas Gerais uma experiência mal fadada de comitê eleitoral do senhor Aécio Neves. Não aplica-se na saúde, não aplica-se na educação para garantir a Aécio Neves, a Brasilinha, para garantir a Aécio Neves, obras faraônicas, interesses de empresas de comunicação, mídia, propaganda para esconder do povo mineiro e tentar parecer ao povo brasileiro que o governo ia bem. Agora a casa caiu. Minas Gerais está falida e está quebrada e o governo vem com a antiga solução de pedir novamente emprestado. Para que o nosso povo, que me escuta, tenha a noção exata do que acontece, com o tal do TAG agora, se ele for aplicado esse ano, eu digo se for aplicado, porque ainda há uma esperança. Na audiência pública que fizemos aqui, a doutora Joseli anunciou que o Ministério Público da Saúde, da Educação e da Defesa do Cidadão entrará, talvez essa semana ainda, no máximo semana que vem, com uma ação civil pública para derrubar o TAG, o termo de ajustamento de gestão. Se o TAG for derrubado, o governo terá, aí sim, que fazer o investimento constitucional. Sabe quanto, deputados e deputadas, nós teremos a mais em Minas, na Educação e na Saúde, só este ano? Um bilhão e quatrocentos milhões. Em outras palavras, se o TAG for vitorioso, essa excrescência jurídica, que simplesmente varre para debaixo do tapete uma Constituição Federal, e como Minas Gerais não tivesse que responder pela Constituição Federal, esse termo, nitidamente inconstitucional, retira da saúde e educação, só este ano, um bilhão e quatrocentos milhões. Sentirão falta as professoras, os estudantes, os nossos alunos, a equipe de trabalhadores de educação, sentiremos falta, todos nós, especialmente os mais pobres, que dependem da educação pública. Sentirão falta também aqueles que estão enfermos, aqueles que esperam aplicação na saúde pública, esses também estarão prejudicados com o termo de ajustamento de gestão. E por que que isso acontece? Porque o termo de ajustamento de gestão proposto pelo governo, e incrivelmente assinado pelo Tribunal de Contas do Estado, o presidente Diniz Pia, quem esteve aqui foi o ex-presidente Maury Torres, ele veio explicar o TAG, o termo de ajustamento de gestão. O TAG diz que esse ano, o Estado terá que investir 9,68% na saúde pública, não os 12. O TAG diz também que terá que investir 22,82% na educação e não os 25. Isso é um TAG. A Constituição não vale, não vale o TAG. E o governo, segundo o Tribunal de Contas, está autorizado a fazer apenas esse gasto e não o gasto constitucional. Então, evidentemente, é inconstitucional. O Ministério Público já vai entrar com a ação.